Toca, menino! Pelas circunstâncias do destino, alguém que amava demais Estava fazendo pra outro plano muito cedo Amar é que era o bem de quem fica Mesmo sabendo que o melhor pra quem fica é conhecer um novo amor Canta, Aracaju! Canta, 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 canta Então é você, o povo namorado Então é você, quem diz quem vai casar com ela Muito prazer, vim te conhecer Queria saber quem é o cara que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Joga a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha E quando ela chora Você não tem Não vim discutir com você Acesse já Acesse já talicedes.com.br Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadio teus sonhos pra dizer Faz ela feliz Aponta, aponta Aqui de cima estou torcendo por você E muito prazer em te conhecer Queria saber quem é o cara que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadio teus sonhos pra dizer Faz ela feliz Faz ela feliz Aqui de cima estou torcendo por você Ele se vestiu Fuguações 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 Fuguações